Começo de ano é o momento de receber novos alunos na universidade. Mas aqui você não está vendo alunos, e sim os pais deles. É um evento que acontece todo início de semestre na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E que serve para recepcionar os pais dos calouros de uma forma especial. Aproveitamos para durante essa recepção aos pais, nós apresentarmos a estrutura da universidade, aquilo que nós oferecemos, as oportunidades que o aluno vai ter aqui. Então tem sido um momento especial na nossa universidade. No evento, realizado no campus de Genópolis, os pais participaram de uma conversa com o reitor. Conheceram alguns professores e se informaram sobre os métodos de ensino utilizados. O objetivo nosso é exatamente mostrar para os pais que é importante a gente ter a família inteira participando do processo de educação dos jovens. Nós achamos a ideia muito boa para a gente entender algumas coisas, principalmente a mecânica do estudo. A gente tinha muita dúvida, e eu acho que isso vai esclarecer bastante. Eles também participaram de uma visita monitorada a alguns prédios do campus e conheceram um pouco mais sobre a história da universidade. É uma forma de envolver os pais nessa fase importante da vida dos filhos. Também fiquei surpresa, falei que legal, vamos lá conhecer, vamos conhecer as dependências da faculdade. Fiquei contente com o convite, acho ótimo. Eles sentem que de fato aqui é uma família. Ele vai ter um prazer, um orgulho de fazer parte da família maquenzista. o e o volto. A gente, o sol para avหนgar, um exemplo, confusas. Especialidade da Amaya Urdiz Seul, mas não é. A gente que viveu e a gente que viveu e a gente que viveu, os lugares mas amados a gente que viveu. Amém.